Aí de duas uma, ou você é um psicopata que não tem sentimentos, realmente o psicopata ele tem o cérebro físico diferente de uma pessoa normal, o córtex pré-frontal e algumas outras questões, mas pode ser que você seja um espírito evoluído, na verdade quem entende o mundo espiritual realmente a fundo, entende que o desencarne, a morte física não é nada demais, eu por exemplo sou assim, eu realmente não ligo, quando eu vejo uma notícia, ah, tantas pessoas morreram num acidente, eu não acho isso nada demais, porque normal, né, faz parte, a morte faz parte da vida, a gente já viveu isso há muitas vezes, e o que a gente está vivenciando aqui na terra, como pessoas físicas, né, não física nesse sentido, como pessoas com corpo físico, é só uma experiência e que nós voltaremos ao mundo espiritual, que a nossa originalidade é o mundo espiritual, não é aqui, né, então nós fomos de lá, a gente só veio fazer um rolê aqui, então normal, se você consegue interagir com isso de boa, beleza, você está bem evoluído. Olha, eu faço meditações, tá, inclusive eu tenho cheio de meditação lá no meu canal, vai lá, Espiritismo Raiz Meditação no YouTube, só que assim, não adianta também fazer meditação, ter bons pensamentos e fazer coisas erradas, né, tem que ser um conjunto inteiro, né, ter bons pensamentos, pensar no bem, estudar o evangelho, não é ser trouxa, não é deixar que as pessoas se aproveitem de você, mas ser justo com as pessoas e tentar melhorar a vida delas, não estou dizendo que só questão de fazer uma caridade material, mas tentar melhorar com conselhos, tentar colocar a pessoa no caminho certo, se você é mais inteligente, você tem esse dever de ajudar as pessoas que estão, que são menos inteligentes, se você é mais evoluído, você tem esse dever de fazer isso, então essa é a base do Espiritismo na realidade, então é importante que a gente não só fique no estudo, mas que fique na prática também, mas sempre tomando cuidado para não ser passado para trás pelas pessoas, porque é muito complicado, né, os humanos gostam de tirar proveito dos outros, infelizmente. Com certeza perdoada você é, a partir do momento que você se arrepende de verdade, você já é perdoado, então você já não vai para umbral, né, porque aqueles que morrem ainda se mantendo no erro, eles vão para umbral e sofrem para caramba, tá, mas isso não quer dizer também que você não vai ter uma penalidade pelo que você fez, então você vai ter que reparar os danos que você causou, com expiações, mas conforme você já se arrependeu, está disposto a fazer o bem e vai fazer o bem daqui para frente, vamos por isso, espero, você vai ter as expiações diminuídas e os Espíritos vão te ajudar ao longo delas, mas na verdade nada do que se faz fica impune no universo de Deus, nem um simples, sei lá, chute em alguma coisa, jogar pedra em algo, uma coisa simples, jogar um lixo no chão, pode te dar um tropeço mais cedo ou mais tarde, entendeu, então o mundo é muito justo e a gente tem que entender isso, mas a parte boa é que você se arrependeu e isso é maravilhoso. Amigo, vai chegar um momento nesse planeta que vai ocorrer o que acontece nos planetas evoluídos, não vai mais existir dinheiro, o governo vai conseguir prover para nós todos os recursos necessários por meio de crédito, quem vai ter crédito são aqueles que fazem trabalhos mais importantes, que se esforçam mais, que são mais inteligentes, mas todo mundo vai ter pelo menos o básico, até porque em breve muitas das profissões que a gente conhece, elas vão ser extintas por robôs e é o que acontece em planetas evoluídas, porque a maioria das profissões, na verdade é esmagadora, a maioria vai ser extinta, poucas profissões vão realmente ser executadas por pessoas, mas aí também por outro lado, você tendo recursos que mais fáceis de serem fabricados, mais fáceis de ser acessados, construções com preço muito melhor, você consegue fornecer tudo para todo mundo, é claro que isso vai demorar ainda, porque com esses governos que a gente tem por aí, o nosso planeta está bagunça, se vocês olharem, está cheio de ditadura, um monte de coisa acontecendo, mas vai arrumar, o mais cedo ou mais tarde. Falar a verdade, não existe ajuda para quem não quer ser ajudado, então por mais que a gente peça para os espíritos, claro que a gente vai pedir, claro que a gente vai falar, claro que você tem que fazer a sua parte, mas se o cara não quiser ser ajudado, não há nada que possa ser feito, a única pessoa que efetivamente pode tirar ele das drogas, é ele mesmo, entendeu? Porque quem está indo atrás, quem está perdendo a droga, colocando na boca, etc., é ele. Então esse papo de, sempre vem esse papo, a bebida, a droga, não sei o que, as pessoas têm que ter autocontrole, não dá para você jogar a culpa na sua vontade, se fazer de doente, ah, é doente, doente, não é, por exemplo, a Vicky mesmo, chegou a fumar crack já, e ela largou tudo isso daí, por livre os pontos na vontade, sem tratamento nenhum, então existe, sim, uma dependência forte, claro que existe, mas quem entrou tem que sair, não tem jogo, vai amarrar o cara e deixar o cara para sempre amarrado, não tem condições, o cara tem que se conscientizar e sair dessa vida, essa é a única alternativa que existe, então não cai nesse papinho de, ah, é melhor, sim, outros vêm com a bebida, com a droga, com o cigarro, com o sexo, com o jogo, óbvio, fora do controle, não é que o cara vai lá jogar uma cartinha e fica obsediado, não é isso, mas acontece, sim, desses tipos de obsessores ligados e vinculados a vícios, aí tem também os maldosos, os que estão com as pessoas que têm raiva, os que estão com as pessoas que desejam mal, os que estão com criminosos, existem vários tipos de obsessores, mas existe um tipo que realmente estão ligados às suas vidas passadas, então ele te encontra e ele quer se vingar, existe também aquele que foi tirado do, que era apenas um feto, é que eu não quero falar a palavra, mas que era um feto, aí a mãe foi lá e arrumou um jeito de tirar o feto antes dele nascer, esses daí viram, normalmente eles viram obsessores dos pais, então existem vários tipos, mas qual que é o negócio certo? É você ficar em boa vibração, que aí eles não conseguem te afetar, fazendo evangelho, tendo bons pensamentos, não ficando desesperado, não deixando cair sua vibração, vai lá no YouTube, escreve cirurgia espiritual, Espiritismo Raiz, que tem a nossa cirurgia que é feita à distância, gratuita, que já curou mais de 50 mil pessoas, as pessoas colocam o depoimento delas lá, se você já foi curado, também vai lá e escreve seu depoimento, e é isso, e não se esqueça também de curtir e compartilhar esses stories, porque é muito importante a gente divulgar a doutrina espírita, daqui a pouco tem live da Vicky, ai meu Deus, começou a live dela, mas assistam lá, porque vai ficar offline, se você está assistindo agora, dá para você ir lá, da Vicky.